Vamos que o Maris tomando no copinho? Olha aqui, olha lá, calma, calma com isso. Tem a pasta da farinha? O que, mãe? A asinha? Não precisa. Não? Olha que menina esperta. Tem 23 dias e já tomo no copinho, fala. Eu sou muito esperta mesmo. Você tem? Uhum. Eu sou muito esperta. Ai, que gostoso. Tá gostoso, gorducha? Tá gostoso? Tchau. Tchau.